Olha, nós estamos fechando parceria com redes de outlet, que eles têm muita, muita opção pra você comprar, entre masculina, feminina, jeans, ué, e a ideia aqui é a seguinte, é vender no atacado o que eles têm de excedente, o que eles estão querendo, vamos assim dizer, queimar o estoque, que eles viram esse estoque praticamente todo mês. Então, você que tem loja, que tem loja multimarca, você que tem outlet, se você quer comprar mercadoria boa, barata, mercadorias de marca, nós vamos ter muita opção aqui pra você. Eles conseguem montar uns pacotes promocionais muito bons. Então, entre em contato com a Ayrton no WhatsApp 11 971338335, que aí eu vou conectar vocês pra marcar uma visita. Você vai ter uma opção de comprar vindo pessoalmente, conversando direto com o proprietário, ou nós vamos montar um esquema de você comprar, inclusive, também por videochamada. Se você mora em outro estado e tem dificuldades de vir pra São Paulo, nós podemos fazer uma videochamada, você, por exemplo, quero só vestidos, nós podemos fazer uma videochamada, mostrar todos os vestidos que nós temos, e você simplesmente vai escolhendo, monta-se um, vamos dizer assim, monta-se um kit e despachamos pra vocês o correio, o transportador.